Isso não tá certo, mano. Tu me perdoa, mas o Elf é muito da hora, velho. Reduz dano pro lateral sofrido. Caraca, mano, o Dark Hero já deu melhoria, velho. Causa dano de... Dispara uma Sarai e vai dar adicional de flechas, esse mesmo. Eu queria melhorar o normal, mas eu não tive a base com o Cid. Hum... Ah, vamos ver... Tanto de gelo... Ah, apenas em cenário de guerra. Deixa eu ver... Cavaleiro... Dá pra comprar o Cavaleiro. Apenas em cenário de guerra. Apenas em cenário de fogo rápido. Não esquece. É isso que eu tava cantando que você falou que era do McDonald's. Isso é o McDonald's! Olha o final. É assim? Caramba, mano. Alguém chama os direitos atrás. Essa sordotisa aqui. Precisa de mais uma caveira. Guarda. Eu tenho uma caveira. Deentro da batalha. Será que o fogo dá dano esse? Tem coisa congelada? Não lembro. No jogo anterior, descongelava. O cara, se você jogasse... Os grandes armazenistas gigantescos de Orca? Eles não foram vistos desde os dias do Master Cygnus em Vorwick. E agora, eles estão voltando. A Kelsey tem o certo. Estas novas riftes rindas estão trazendo as facções de Orca pequenas para criar armazenistas que não foram vistos desde o tempo de Vorwick. Nós temos isso, Sorceress. Vamos trapá-la. Vamos trapá-la. Eles estão vindo do mesmo lado. Consegue colocar uma barrigada aqui, mano? Não, estou com 600. Eu fechei do outro lado já. Fechou? Fechei. Então, só tem um lugar que eles estão vindo? Sim. Cadê? Deixa eu ver. O Crystal. Cadê? Você fechou esse lado aqui? Yep. Não estou vendo nenhuma sombra aqui. Nicely done. Está passando por baixo. Arqueiro... Tem um high ground aqui. Acho que dá para colocar arqueiro. Deixa eu ver. Aqui? Onde? Espera aí. Deixa eu tirar as barrigadas que coloquei aqui. A minha barrigada é dupla. Então, se tiver um espaço com... É que eu põe uma sua e eu põe uma minha. Vai fechar. Desse lado... Não, desse lado não. Do outro. Porque olha, se você olhar para cima aí... Tem um high ground da Polka Arqueira. Aí a gente fecha aqui, no caso. Aqui? Pode ser. Só fecha. Põe um... Aí. Boa. Eu amo caixas. Hum... Isso só vai funcionar no chão. Ah, certo! É caixas de caixas. Nós, Guardiãs, vamos passar aqui. Não passa não, pô. Está fechado. Vamos. Vamos. Quem que fecha aqui? Uhum. Por favor. Boa. Calma, Maga. A gente vai jogar o Tribes aí. Segura a emoção. Talvez não hoje, mas a gente vai jogar. Calma. Ahn... Aí onde você quer que coloque as coisas? Aqui oh. Acho que você está. Deixa eu ver. Essa parte de cima. Não temos nada a fearar. Ahn... Naro rodou, Naro rodou. Tem um porém né, se eles passarem aqui e subir eles vão arrebentar as arqueóis na pomada Então eles não podem subir Esse que é o medo Essa minha barrigada aqui ela é muito boa pra fazer caracol O que a intenção é pegar eles aqui na porta Matheus Se eles chegarem ali no topo da escada eles vão tomar flecha Onde você acha que é bom fazer caracol aqui assim? É onde você tá Aí colocar tipo próximo aqui Aqui você colocaria pra cá e aqui a gente faz pra eles passarem por aqui só Porque eles vão vir daqui também Tá, então coloca um aqui e aí depois coloca um aqui Coloca um aqui ó, onde eu tô Que isso, aí essa galera vai passar por aqui Aí você pode colocar mais pra cá pra eles ter que dar uma volta maior E aqui depois eu faço a mesma coisa, eu fecho aqui, depois vim pra cá e tem que passar pra cá Os inimigos estão preparando para brechar uma das nossas portas A porta está abaixo! Esse é o meu pau de fogo Não se fode com mim Eu tenho o poder de Deus e o inimigo em meu lado Sinto um pouco mais Um outro ganho! Eles nunca vão ver essa! Você vai pegar o Bob God. O que? Deve ser bom! Espero que isso tenha funcionado! Aqui! 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 Isso vai funcionar! Aqui! Aqui! Posso colocar um cara aqui pra estender o caminho ainda mais. Beleza. Pronto como sempre! Mais inimigos no caminho! Mais inimigos no caminho! Quem é o cara fumante que tá falando aí? Nosos inimigos estão passando em outro lugar! Cuidado! Nosos inimigos estão passando em outro lugar! O que? Aqui eles vêm! Que o cara fia. Meu Deus! Boa! morrer! 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 olha o fogo, tem uns caras que passam aqui consegue pegar? acho que foi todo acho que tem um botão de bloquear aqui tem uns inimigos na nossa sala rift oh fck passou, passou, passou eles estão entrando o rift fechado essas escas, só desviando o caminho aqui em cima pior, até inimigos na rift eeeehhh não, não 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 Eles estão quase lá! Mais inimigos no caminho! Eles atacam o Maricade! Os barricades não vão ir direto para barricades. Então eles são rápidos, e eles tinham bombas em suas costas? Ha, ha, ha! Legal! Não legal! Não legal mesmo! Eu preciso mais mana em breve! Oh! Eu preciso mais mana em breve! Não vou! Confiando! Eu não posso... Eu não posso... Eu posso pegar aqui? Pode. Peguei. Preciso vender, preciso vender. Vendi. Aguenta ai, aguenta ai. Mais inimigos no caminho! Minha ajuda é boa. Exatamente onde eu quero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Cadê tu? Cadê tu? Deu bom, deu bom, deu bom. Cadê tu? Achei. Easy, easy, easy. Eu não posso fazer isso. Pode emошailleursane. Você quer mais? Pedido apenas por cherłącer em 힘? Quatro vezes. Caio! Tchau, tchau, tchau! Não pousa para quem está, porque você tem não. e aí o e aí tudo certo então é mais fácil realmente é e e aí e e e aí e aí e aí Ainda não tem aqueles corno que pula a barrigada que vai atrás da gente, mano. Pois é. O melhor ponto tá dando aqui, o barrigado tá arriscado. A gente precisa comprar depois enxofre, mano. Porque o negócio de enxofre é muito bom contra cobalt. O orc está aqui. Vamos fazer isso, Fim. Mais inimigos na frente! Outra porta está sendo atacada. Eles foram abrachados outra porta. Vamos lá! Ah, ele explodiu. Ué, zero ou dois, né, Mateus? Explodidos. Ow! Man, eu já caí. Ops! Atax, sem mana! Entendeu? É o barulho da Nickelodeon. Isso funciona. Mais inimigos no caminho! Tchau, tchau! Não, dá ban não, eu estou jogando com ele, vai dar ban ele, agora que você dá. Pô, pode dar ban só porque eu cantei a musiquinha da Nickelodeon? A tentadura infelizmente... é muito forte. O que é isso? O que é isso? Aoooooo! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Cadê? Cadê? Peguei, peguei, peguei. Eles aparecem com um ponto amarelo no mapa. Ah! Não era rodando? Não era rodando? Ow! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Eu preciso regenerar a mana! Não vamos voltar para trás! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! Sebastian Stan! Man! Eu tenho um golpe de fato! Ah! Ah é bom! É só umäg cosa que ela ensinou agora! Ah! Ah é importante para ela para ele! E agora eu tô susp virus de droga do meu depictigno! Ah sim! Oh, bom dia! Ainda bem nessa linha que eu tô dando headshot em todo mundo Se depois essa você deve fazer as arqueiras, pelo amor Se depois essa não deixar melhorar as arqueiras Só precisar de abate, né? Abate, tá tendo um monte aqui, viu? Eu amo traps, eu tenho que ir ao caminho! Nossa, isso é ruim! Nossa, isso é ruim! Eu tenho que destruir uma barricade! Nossa, isso é muita gente! Uma barricade está desabada! Há nossos inimigos e a nossa área de arqueira! Nossa, mano! Aqui doeu, hein? Você vai abarricar os dois pés? Preciso repor uma aqui, velho! Consegui, 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 consegui! Uuuuh! Eles destruíram uma barricade! Não! Eu tô preso dentro de um orc! Eu vou morrer! Bom, não foi a principal aqui, mano. Aparentemente não. Só voltei aqui que tá... Aos... Aos... Aos senhores da testa e isso que é atrás, socorro. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Na última linha de defesa. Ok, ok. Eu amo caixas. Eu amo caixas. Eu amo caixas. Isso vai surpreender eles. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Volte-se! Você está atacando a barricade! A barricade está abaixo! A barricade está sob ataca! Olá! Você está correndo atrás? Nós destruímos a barricade! Ok, essa é a última coisa que está indo trabalhar. A barricade está abaixo! Ok, eu vou fazer isso! Eu vou precisar de mais anas! Vou lá, vou lá, vou lá! A barricade está abaixo! Estou chegando! Estou chegando! Não, não posso fazer isso! Estou chegando! Estou chegando! Estou chegando! Onde está o arco? Estou chegando! 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 Vamos pro outro lado. Sim, sei que foi quase 7 years. Eu acho que sim. Só que ele vai morrer, mas... Morreu com headshot. Cê zoou com nada? O cara cê um reforça no meio. Car parking man. Ah, o cara cê consegue e現在 dá fake geek erive. Cê viu, ajudando. Morreu com headshot. Ela caiu muito, ja. Toda acontecer não em saí. Caio não em saí,跟 ви. Tá merdando Tá, agora eu já quero regenerar a vida Minhas inimigos pesadíssimos, é boa Calma aí, pera aí, cadê? Parede chocante Vou dar choque no seu sistema Hum, hum, hum Sorceress, uh, that thing you said Funciona em indução Porn with innate magical ability like Warwick You don't remember your childhood? Curing your mother's fever, teleporting the family cat down from a tree I remember, and yeah, stuff kind of happened when I was around Just good timing and luck, right? No, it's not luck Some of us have to work to use magic For you, it just happens We have no time for this now, you have work to do Tá, tem um pouquinho Não, os dois estão indo na ponte He, he, sabe o que isso significa, não? Esse daqui, vem pra cá, só pra cá Aí tá na ponte também, aham Então todos os caminhos levam aqui, mas eles não É, aqui é bem perto da parada já, hein É o único ponto que tem... Deixa eu fechar uma rota aqui Não sei se tem rota O que a gente pode fazer é dar um olezinho neles, mano O que? Não dá pra... não dá pra colocar a barrigada aqui, mano Dá pra colocar na madeira Por que que eu... Por que que eu não consigo colocar? Eu não consigo colocar armadilha, velho Como não, velho? Eu não consigo, o jogo não tá me deixando colocar, velho Eu não tô brincando O jogo não tá me deixando colocar armadilha Você tá proibido de usar armadilha Aparentemente Dá um tapa que causa dano físico Normalmente tapas dão isso mesmo Nada? Nada, mano Deixa eu tentar tirar alguma coisa aqui Colocar, sei lá Aqui um enxofre Eu tô bugado, mano Eu tô bugado, mano Pfff Eu vou recriar mesmo Acho que qualquer forma é meia-noite mesmo Você vai jogar até que horas? Ah, dá pra jogar mais uma... Mais uma fase Guardando o jogador Não tem muito mapa Tô vendo só 18 aqui A gente tá no 11 É, a gente zerou esse jogo em um dia, né? Vai ser quase isso E agora? Sorceress? Uh... Que coisa que você disse? De como eu fui, você sabe... Pornado com a habilidade mágica de Warwick Agora sim Você não se lembra da sua idade? Cura da sua mãe Teleportando o canto da família de uma árvore? Eu me lembro E... E... Sim... Isso meio que aconteceu quando eu estava aqui Só me lembro de você Não 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 é sorte Alguns de nós temos que trabalhar para usar mágica Para você? Isso só acontece Nós não temos tempo para isso agora Você tem trabalho para fazer É... Então... Mas o problema é que é muito amplo aqui, né? E só esse aqui não vai dar... não vai dar conta não? Você deixa só um espacinho para espaçar aqui, ó E o resto a gente joga a mola Ah, mas não dá conta, velho Especial... Como é que a gente vai fazer com esse montante de orc que vai vir, mano? Ah, tá seguro Vai dar tudo certo, confia Oi... Confia que eu tenho arqueiros Regenerativos Não, tá vindo os dois grupos aqui, ó Os dois são fantasminhas Tá passando os dois aqui Rapaz E vai vir um... Bombardeiro ainda, hein? Confia O que mais dá para pegar aqui que vai ajudar? Os dois são fantasminhas daqui, Matheus Você vai colocar essa barrigada aqui? O outro e depois a gente vê Não, não... Ah... Oh... O outro... É isso que ela disse Ah, tá de boa, a gente vai fechar, velho Os inimigos estão preparando para encerrar uma das portas! Eles foram rompidos por uma porta! Aqui eles vêm! Então agora os Ogos estão cobertos em armadura? Toda essa armadura deveria ser bem feita para atacos de atacos de fogo! Eu preciso de um grande ataque! Não há jeito! Não há jeito! Os Ogos estão subindo! Eles estão entrando no rift! Há inimigos em nosso lugar de rift! Os inimigos estão no rift! Os inimigos estão no rift! Atirar nele e puxar o Agro! Eu fiz isso! Por que você estava do lado do cristal aí? Zap Zap! Zap Zap! Zap Zap! Posta de evil né? O que é esse bolo? Vamos lá! O que é esse bolo? O que é esse bolo? O que é isso? Mais inimigos estão no caminho! Nosso inimigos estão passando em outro lugar! Eles estão passando em outra porta! Nunca vamos ver esse aqui! Eles estão atacando uma barricade! Eu vou levar mais de volta! Muitos inimigos estão no caminho! Essa barril de fogo tem um derrubar, um barril de fogo... tem. Assim. Ok. Oh 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 Eu preciso regenerar manas! Regenerar eles! Há inimigos em nossa sala de rift! A sala de rift! Mais inimigos na sala de rift! Reset! Enemigos em rift! Por mim sim! Eu vou tentar fazer melhor sim! Tem que focar mais nas paredes do teto aí primeiro! Sim! Pouco dano aí! Tá foda mano! Vai ter que ser aquele corredorzinho mínimo e muito clique velho! Você sabe? Pouco com habilidades mágicas como Vorwik? Você não lembra da sua idade? Curação da sua mãe? Teleportando o gato da família de uma árvore? Eu lembro! E sim, coisa meio que aconteceu quando eu estava aqui. Só um bom tempo e sorte, certo? Não! Não é sorte! Alguns de nós temos que trabalhar para usar mágica! Para você? Isso só acontece! Isso acontece! Você tem trabalho para fazer! Tá bugado de novo ele? Não! Tô só pensando mesmo! Começa com o zig-zag e vai expandindo para frente com... Sei lá! Botando uma árvore lá em cima... A gente vê! Mano! Eu acho que um esquema seria encher de... De... Espinho! Que é a forma mais barata de... Espinho põe aqui ó! Pode pôr! Não! Tem espinho aqui ó! Ah! Pode colocar também! Vai ter um espaço mesmo? Aqui na frente, por exemplo, não vai dar para fazer nada, não? Vai ser só esses pinha, certo? Vai ser só esses pinha, certo? Queira a barricada, não? Pra eles passar aqui? Aqui... Agora isso é um orc stopper! Pra tirar dinheiro eu tiro essa aqui pra colocar barricada... Pra tirar dinheiro eu tiro essa aqui pra colocar barricada... Aqui no meio eu acho que é melhor eu não colocar isso aqui não, porque eu depois coloco o céu... Mas eu ia dar slow... Beleza! Não de boa! É só por enquanto, só pra dar dano por enquanto... Aí depois você pode vender também... A porta está abaixo! Então agora os orcas estão cobertos em armazão? Toda essa armazão deveria fazer eles bem fracos... Até o que eu gostei... Tem que gastar também, Matos! Não dá pra pedir dor pra ele colocar não, é barricada, né? É barricada, né? É barricada... É barricada... É barricada... É barricada... É barricada... Campeão! Escol divergence! A chave não vai precisar, Os orcas é barricadas. Ele está sob ataca! Eles destruíram a barriga! Não, não pode fazer isso! Lá na mana? Há inimigos em nossa ruptura! Ele vai para o portal direto! Exatamente onde eu quero! Isso vai funcionar! Isso deve ajudar contra o Skogoo! Tudo pronto! Bem, certo! Mais inimigos no caminho! Mais inimigos no caminho! Mais inimigos no caminho! Nosos inimigos estão passando em outro lugar! Eles caíram outra porta! Eu vou precisar mais de manas em breve! Lá no caminho! A Mandos! Um instante por um instante! Não posso passar sem mana! Ok Explosivos Seca Caralho Flamengo Não O que ela está segurando? Quase Oque ela está segurando? A barricade está debaixo atingida! A barricade está debaixo! A barricade está debaixo! Eles estão atingindo a barricade! Quem é isso? Essa é foda, calma aí! Essa coluna fodeu tudo! Espera aí, deixa eu vender isso aqui também! A barricade está debaixo de colocar tudo de novo! Essa coluna não está deixando os caras passarem! Eles nunca vão ver essa! Se a gente for fechar aqui, teria que colocar aqui! Isso vai surpreender eles! Isso aqui não precisa dar certo! Tira! Eu estou fazendo essa parte da coluna aqui já, tá ligado? Isso não vai dar certo! Uhum! Aí... Agora isso é o orc stop! Uhum! Uhum! Eu estou fazendo essa partida! Uhum! Uhum! E essa barrigada aqui! Uhum! A ideia era fechar aqui, né? Falta uma. Oh, além disso mesmo! Uhum! Eu estou fazendo essa parte! Ah! Tira esses enxofres que estão no campo aberto e põe aqui ó, nessa parte aqui ó. Eita, na entrada aqui ó. Ah não, só para explosivos, beleza. É, explosivos. Eu posso colocar mais para cá. É, põe um antes então. Aqui sim. É que só não pode pisar os normais aqui, entendeu? Que é para o Cobol de Fogo vir e morrer. Agora é o tempo! Mais inimigos, de caminho! A explosiva na parte de baixo. Sim, eu vim lá de baixo tentando acertar esses corno. Tchiiiis! Percebi. Nem com uma escopeta sou bom de mira. em cima, para só me manter. A explosiva, na hora. Não! Não! Cês? Eu não posso? Não! Bum! Eu vou precisar de mais mana, Silvio! Enfimados no rift! Mais enfimados no rift! Mais enfimados no rift! Mais enfimados no rift! Eu preciso curar? Isso não é possível! A Varicade está sob ataca! Estou de volta! Não posso passar sem mana! Não há um rift! Isso é tão difícil! Não há um lugar para o rift! Não há um lugar para o rift! Não há um lugar para o rift! É o que eu falo! Ah, acertados! Tá foda! O pior de tudo é a falta de dinheiro, mano! Então... E aí 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 Saudades da feiticeira que virar um orc mano Era muito bom E aí E aí E aí E aí Ok E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tenha uma alta alta em manas? Reservo, venha! Eu preciso regenerar manas! Há inimigos em nosso estudo! Caracas? Caracas, indeed! Mais inimigos! Mais inimigos! Mais inimigos! C'est dévích! L'un de d'un de de deubes sur le site ! Mouah! 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 O que é isso? O que é isso? Mais inimigos no caminho! O que é isso? 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 É... O que é isso? 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 Não teve nenhum inimigo aéreo até agora. Então, né? Ele não pode ir lá. Esse aqui, mano, é uma daquelas fases que são tipo... Dois pontos para o mesmo ponto, só que... Completamente desconectos... Desconectos um do outro. Bom, aqui eu já meti uma defensinha aqui. Seja que der certo aqui, vamos ver. Tente cuidar daí que eu cuide aqui. Ah, então é cada um por si. Não, é só porque tem duas entre casas para bloquear. Não tem como cortar o caminho deles. Tudo bem, eu gosto dessa ideia. Eu estou aqui na formação Sacerdotis e Arqueiras, confio. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Deixa eu ver aqui mais... Acho que vai ser isso aqui. Ok, 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 então... Shift 4... Ok, vamos colocar... O pior é que esse negócio nem para ser reto, né, velho? Foi isso que ela disse. É um idiota... Sim? Acho que não, Matheus. Vai ficar intercalando esse negócio do mapa de guerra assim... E as vezes mais... E as vezes mais... E o flashback... Gostou da hora... Tá, aí aqui, roda para cá... E aqui... 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 Concordo com você, cara. Isso aqui poderia ter sido muito útil mais cedo. De fato, os mapas de guerra são os mais legais. É quase das toidas, velho. Nossa, será que se eu colocar o tornado aqui, acerta os caras no tornado? Hum... E aí, tudo bem desse lado aí, mano? Cara, eu estou fazendo umas matemáticas doidas aqui, velho. Caralho, no primeiro round. Tô fazendo economia aqui, velho. Você não tá ligado, mano. Eu não tô pensando nos próximos. E aí, tudo bem? Relaxa, cara. É tudo certo. Só... Start. Cadê? Espero que as magas joguem meteoro e bola de fogo. Vamos lá. Ah, meus arcredos estão aqui debulhando. Vamos lá. Demonígnio. Bola de fogo! Sorcero. Um grande armário de coisas que eu não vi antes está indo para nós. Esses são fogos de fogo, ajuda-me. E eles estão totalmente imunos a dano de fogo. Ainda bem que eu não comprei nada de dano de fogo. Without mana! Bom dia, não se acalte! Voltou para o marco! Eu não posso? Vá lá, guerreiro! Da porra, mano! Você é o UK! Arte! Fique em sua mão! Vanquish eles todos! Eu vou precisar de mais mana, Sam! Vamos lá hoje! Refrase, mas estúpido! Os inimigos estão preparando para atingir um de nós! Eu nunca tinha sido tão feliz! Que chique! Eu estou com os guerreiros! Com os cavaleiros em casa! 2.400... Muita coisa... 1.000... Ah, vai! Põe na Tornada! Põe na Tornada! 3.000... 4.000... 4.000... 4.000... 4.000... 4.000... 5.000... 1.000... 1.000... 4.000... 2.000... Vamos lá. Os inimigos estão atingindo! 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 Ah, podemos ir de novo? Onde está pegando mais bichos? Ali onde está aquele primeiro cavaleiro? É um pouco dos dois na real. Tipo, pega um pouquinho aqui e depois pega mais atrás. Eu defendo. Deixa aí, se ela estiver luxo, serve isso. Quase que eu caio. Pelo poder do meu trabalho. Não posso esperar para ver isso em ação. Mais inimigos estão no caminho. Opa, tem algum prêmio ali embaixo que eu não peguei. É a mesma coisa aqui. Ação de mana, foda-se. Ação de mana, foda-se. Ação de mana, foda-se. Ação de mana, foda-se. Foda-se. SBS secularitária. Dia em 2010. Já me foda-se. Foda-se, já me pega a bateria. Foda-se, Item onzou em todos os estrigos de uma arma. Atenção! Chega a infância da��ou. Chega! Chega. Chega! Chega! Muitas torque saiam de�ментos! As forças inimigos estão atacando! Ah, agora aprendemos a criar o que é isso aí! O que é isso? O que é isso? Nosso caminho é seu E nós estamos preparando Nosso caminho Tem muita flecha aqui do meu lado Ok, vamos fazer isso Diga a seus amigos isso Você não pode, você está morto Archer, se você estiver pronto Só falta colocar uma rastrurotisa e um arqueiro Tem que fechar Fechar a formação aqui Bonito Olha o tanto de flecha Caveira Me matarei para pegá-la Eu também caí uma aqui Tome, tome, tome Tome, 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 tome Tome, tome, tome Eu preciso de uma grande desafio Tome, tome Tome, tome 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 Eu não fiz nenhuma formação bonita, mano. Pena que acabou. O personagem manda logo um deb, mano. Pena que acabou. Eu queria ter visto a sua formação, a minha não tava nada bonita. Três sacerdotisas, seis arqueiras atrás delas e quatro blocos de arqueira lá do lugar de guerra. Caramba, 25 caveiras. Vou até procurar melhorar esse banco de arqueira aqui, velho. Dano de fogo, disparar essa levada adicional de flechas, essa levada adicional. Tava dando muito dano isso aqui com várias vezes. Ah, meu, minhas arqueiras já estão no máximo, já. Mano, eu vou ressuscitar a lendária, mano. Puxa, poso de guerra tem melhoria, reduz o custo, as paredes ficam inclinadas. Tornado, quase dano físico. Tem que erguer dois mil inimigos, nossa, dois mil e duzentos. Congela os inimigos, não os ergue mais. É, sacerdotisa, boa. É, eu tenho, só tem caveira, falta uma. É, eu tenho, só tem caveira, falta uma.